Agora que está tudo pronto com a abertura da malha do nosso tubarão Nós vamos exportar essa malha aberta Uma imagem que nós usaremos como referência para a pintura realmente da textura do meu personagem Então eu posso voltar aqui no modificador de UVW E nós vamos entrar aqui no Open UV Editor E agora em Tools Vamos escolher a última opção para renderizarmos um template Desta minha imagem com a malha aberta E eu vou utilizar aqui como altura e largura da minha textura O valor de 3.000 pixels Vocês podem, é claro, alterar esse valor Se vocês quiserem uma textura com uma maior qualidade Para que vocês possam aproximar mais a câmera do personagem Mostrar um close dessa textura Vocês podem utilizar valores maiores 4.000 por 4.000 até 6.000 por 6.000 pixels Só que isso vai influenciar diretamente no tempo de render Quanto maior esse valor, melhor a qualidade, é claro Porém, mais pesado vai ficar de se trabalhar com esse modelo E muito mais pesado de renderizar esse modelo Então eu utilizo uma média de 3.000 pixels Que é um valor legal, dá para a gente aproximar um pouco a câmera E a textura se mantém com uma qualidade bem legal ainda Eu vou trocar aqui o modo de sólido para nenhum Para que o fundo fique preto Eu quero ver apenas os wires aqui As linhas da minha malha E agora vou simplesmente clicar em render Muito bem, ele já renderizou aqui Esta imagem para mim Ela está com 1 quarto do tamanho da visualização Então eu posso dar um zoom Até esta distância Que nós iremos ver os wires muito bem definidos E agora eu vou simplesmente salvar esta imagem Clicando aqui no primeiro botão Save Image Vou escolher o formato dela JPEG E salvar com o nome de wire Então assim eu sei que Aqui eu tenho o template do meu personagem Então eu consigo localizar facilmente Onde eu tenho os olhos, nariz Onde estão todas as limitações do meu personagem Para que eu possa pintar apenas dentro da área Correspondente à parte que eu quero dele Muito bem Então feito isso Nós vamos exportar agora Alguns outros mapas Com um recurso Eu acredito que Quase exclusivo do 3D Studio Max E se vocês estiverem Utilizando outro software Que não seja o 3D Studio Max Apenas o que nós acabamos de fazer De exportar o wire Já é o suficiente Para que nós possamos pintar a textura no Photoshop Essas novas exportações que eu vou fazer É para quem estiver utilizando Uma versão que tenha esse recurso disponível Do 3D Studio Max Pois ajuda muito Facilita muito Na hora de criarmos a textura do personagem Então Para isso Eu vou duplicar o meu tubarão Então eu vou pressionar a tecla Shift Clicando na ferramenta de mover Nós vamos arrastar para o lado Como ele é um único mesh Então eu selecionando uma coisa só Já vem os olhos, os dentes, tudo junto E eu vou criar uma cópia Do meu personagem Eu não posso deixar marcado como instância Pois eu vou fazer algumas alterações nele Que eu não quero que passem para o meu personagem principal Então eu vou deixar como cópia Ok Eu posso isolar Essa seleção Deixar apenas a minha cópia A cópia do meu tubarão Aqui na Viewport E agora eu vou mesclar Todos os meus modificadores Na malha dele Eu vou pressionar a tecla F3 Para ver a quantidade de polígonos Que o meu tubarão tem E eu vou Aqui na ferramenta TurboSmoosh No meu suavizador de malha Eu vou adicionar mais Um Mais Dois níveis de subdivisão Então eu estou utilizando Três níveis aqui De interação do TurboSmoosh Não é recomendado utilizar mais que isso Se eu utilizar quatro níveis O meu modelo vai ficar muito pesado Na hora de criar essas imagens E não terá diferença nenhuma De três para quatro níveis Mas é ideal Que eu tenha Uma boa subdivisão Dos polígonos Para gerar uma imagem De mais qualidade Então agora eu vou Mesclar todos esses meus modificadores Clicando no primeiro Collapse to Yes Muito bem Ele virou um objeto editável Em forma de mesh Nós vamos converter isso em edit poly Então eu vou clicar com o botão direito Edit table poly Essa ferramenta só funciona em poly Não funciona em mesh Como estava antes Então agora eu vou entrar aqui no menu render Nós vamos escolher A opção Render surface map Então eu vou clicar aqui Vai abrir essa nova caixa de diálogo Eu vou demonstrar para vocês Usando um valor menor aqui Para agilizar o processo de render Então eu estou colocando 900 pixels de altura 900 de largura Nós temos alguns valores pré-definidos Como eu estou utilizando para O meu personagem originalmente 3000 por 3000 pixels Então depois eu vou fazer Todo esse novo processo Utilizando 3000 pixels Na altura e na largura E agora diminuir esse valor Apenas para realmente Que essas texturas sejam criadas mais rápidas Então nós temos alguns botões aqui embaixo Que eles nos criarão Algumas texturas especiais Que ajudarão Na hora de nós pintarmos o nosso personagem Então esse primeiro botão aqui É o mapa de cavidade Eu vou clicar nele aqui Para vocês verem a textura Ele vai gerar esta imagem para mim Ela está bem clara Nós podemos aumentar o contraste Aqui embaixo Eu vou colocar 10 de contraste Apenas para vocês poderem visualizar Mas originalmente eu vou utilizar 3, 2 ou 3 No máximo 4 de contraste Para que não fique muito forte esta imagem E clicando aqui em cavidade mapa Nós podemos ver Que ele vai gerar A mesma abertura da malha Que eu tenho Que eu criei lá Ele está utilizando para gerar Um mapa de cavidade O que é esse mapa de cavidade? Ele vai acentuar As áreas mais profundas Do meu personagem De um modo mais escuro E de um modo mais claro As áreas que estão mais elevadas Do modelo principal Então eu tenho aqui Eu consigo identificar Muito bem as guerras O buraco dos olhos Do nariz Então todas as partes Que tem uma certa elevação No modelo geral Do meu personagem Eu tenho essas linhas mais claras E as linhas mais escuras Representam as áreas Um pouquinho mais profundas Esse mapa então Nós vamos utilizar A partir do Photoshop Utilizando modos de mesclagem Então eu vou salvar esse mapa Clicando aqui em Save Image Vou criar aqui O nome de cavidade De cavidade Escolher um JPEG mesmo E posso salvar ele Muito bem Então esse é o mapa de cavidade Aqui nós temos Um mapa de densidade da malha Eu vou gerar aqui ele Para vocês verem Esse mapa não é interessante Para utilizarmos em textura Pois ele cria Essas pequenas falhas Que é mostrando Esse mapa serve realmente Para mostrar Onde a malha está mais densa E onde está menos densa Então nós temos Nós temos muitos polígonos Formando os olhos e os dentes Por isso estão todos brancos aqui Nós temos poucos polígonos Na parte interna da boca Por isso a área é mais escura Então quanto mais polígonos Nós tivermos Mais clara vai ficar a imagem Quanto menos polígonos Mais escura vai ficar Isso é bom para Que nós tenhamos uma noção Da distribuição de polígonos No nosso personagem Mas não muito útil Para a texturização Então essa imagem Eu não vou salvar Agora nós temos aqui Um mapa de sujeira Dust Map Eu vou clicar nesse botão E ele irá gerar Um mapa Em que as áreas voltadas Para cima As áreas voltadas Para o eixo Z Da minha viewport Elas ficarão Mais claras Então toda a área superior Do meu personagem Vai ficar como se tivesse caído Realmente Como se o meu personagem Fosse totalmente escuro E tivesse caído Uma camada de poeira Sobre ele Por isso o Dust Map Então nós vamos utilizar Muito essa textura Para a criação Da textura original Do nosso personagem Justamente Pelo fato do tubarão Ele ser A parte vista De baixo Para cima dele Ser branca E a parte vista De cima para baixo Ser um cinza Mais escuro Então nós vamos Utilizar esse mapa Para aproveitarmos Essa divisão central Que nós temos Entre as duas cores Do nosso personagem Então eu vou salvar Aqui também Colocar o nome de Dust Escolher O modo Escolher o tipo JPEG Salvar Ok Agora nós temos Aqui um outro mapa De subsurface map Vamos gerar ele Ele é um pouco Mais demorado Que os demais mapas Esse mapa De subsurface Ele criará Áreas claras Onde a malha For mais fina Como nas barbatanas Guerras Nadadeira E uma Cor mais escura Mais próxima Da cor escura Onde as áreas Forem mais grossas Então esse subsurface Ele serve muito bem Por exemplo No rosto De uma pessoa Se nós utilizarmos Essa opção Para render e exportarmos A malha A abertura da malha Do rosto de uma pessoa Vocês verão Que as orelhas Do nariz Ficarão bem mais claras Do que as outras partes O subsurface É a área Onde a luz Atravessa Então se nós olharmos Para alguém Contra o sol Nós veremos A orelha Bem vermelha Com a luz Atravessando Então é isso Que esse mapa faz Ele nos indica Quais são as áreas Mais finas Do personagem Quais áreas A luz atravessaria Com mais facilidade E só que nós podemos Utilizar Essa seleção Dessas áreas Para Corrigir Fazermos Algumas correções De cores E nos ajudará Também Bastante Na pintura Do nosso modelo Utilizando Photoshop Então eu vou Salvar Essa imagem Aqui Vou colocar SS De subsurface Escolher JPEG Salvar Muito bem Agora nós temos Um mapa Aqui Que é o Oclusion Map Ele também Demora um pouco mais Para ser gerado E esse mapa De oclusão Ele vai escurecer As áreas Mais ocultas Do meu personagem Seria como se fosse Uma criação Das áreas Que vão possuir Mais sombra Naturalmente Então Em volta Das nadadeiras Das guerras Possivelmente Ficará um tom Um pouquinho Mais escuro Que é onde Elas gerariam sombra No local Na parte interna Da boca No local Dos olhos Vai ficar Vai ficar Uma área Mais escura Também É realmente A área Que teria Sombra Do personagem Se ele tivesse Uma iluminação Totalmente uniforme Então vamos Esperar a geração Desse mapa Eu estou Estou utilizando O valor Baixo Para gerar Esse mapa Mais rápido Então quando Eu alterar Para 3000 Por 3000 Pixels Essa demora Vai ser Muito maior Então nós Temos aqui O meu mapa Ele tem Então essas áreas Brancas Essas áreas Mais claras Que é onde Não está sofrendo Influência De sombra De nenhuma Parte do personagem Como eu disse Em volta Das barbatanas Das nadadeiras Nós temos Uma área Mais escura Que é onde Está sendo gerado Um pouco de sombra Dentro das guerras Uma área Bem escura Assim como A parte interna Da boca E dos olhos Nariz Então esse mapa Ele vai nos ajudar A criarmos Esses detalhes De sombreamento Do meu personagem Então eu também Vou salvar ele Colocar o nome De OC Ambiente Oclusio E eu vou Salvar como um JPEG Muito bem Então nós já temos Salvo agora Todos os mapas Que nós vamos utilizar Dessa ferramenta Nós temos aqui Outros botões Seleção através De um bitmap Aqui nós podemos Criar um bitmap Através da seleção Para posteriormente Usarmos aqui E eu não vou Ensinar Todos os botões Da ferramenta Apenas os que nós Vamos utilizar agora Pois o propósito Desse tutorial É criarmos o tubarão Mas eu aconselho Que vocês estudem Os demais botões E pesquisem Algum tutorial Voltado a essa ferramenta Que é um recurso Bem útil Para texturização Eu já estou Com os mapas Principais Que auxiliarão Na textura Exportados Volto a dizer Se você não tiver Essa ferramenta No software Que estiver utilizando Ou na versão Que estiver utilizando Do 3D Studio Max Vocês É um pouco mais difícil Mas vocês podem Criar manualmente Esses mapas Ou utilizar Uma outra ferramenta Aqui no 3D Studio Max Que é o render Para textura Então essa ferramenta Ela é mais antiga Ela está presente Em versões anteriores Do 3D Studio Max Ela é um pouco mais complexa Inclusive gera Alguns resultados melhores Mas ela é mais difícil De se manusear Nós teríamos Nós teríamos que criar Já uma iluminação Para o meu personagem De preferência Uma iluminação Parelha Criada com Uma Skylight Por exemplo E como personagem Selecionado Eu vou Manter as opções De usar o mapa Existente nele E aqui em Output Nós vamos escolher O tipo de mapa Que nós queremos exportar Então por exemplo Um ambiente Oclusion Ou mapa completo Do meu personagem Eu vou escolher O tamanho desse mapa Em pixels Altura e largura Também para onde Esse mapa Será enviado E nós temos Algumas outras opções Também Que após o render Esse mapa Ele já pode ser aplicado Em algum canal Assim como Uma abertura automática De malha Essa ferramenta Também é muito interessante De ser estudada Eu aconselho Que vocês procurem Alguns tutoriais Sobre ela Mas para o nosso curso Apenas aquela ferramenta Já é o suficiente Ou até mesmo Nem precisaríamos dela Para criar essa textura Então essa aula Fica por aqui Vamos ver os mapas criados São o mapa de cavidade O mapa de poeira Dust Que ele separa A parte de baixo Da parte de cima Do meu personagem Em tons de cinza O mapa de ambiente Ambiente occlusion O mapa de subsurface Que as áreas mais finas Ficam mais claras E o nosso aire Para um guia completo Das áreas do nosso personagem O mapa de subsurface